Eu quero agora toda a sua atenção para essa próxima reportagem do Balanço. Magrão vai colocar na tela, não vai rodar ainda, Magrão. Só aperta o botãozinho aí e segura. Isso, deixa aí. Deixa eu ver se eu consigo ler esse trem aqui. Há 50 senhas de consulta médica, semédica, do dia 9 do 2. Mas, já foram entregues. Tá aqui, deixa aí, deixa aí. O drama de quem tenta uma consulta no posto de saúde 11 da expansão do setor O. Tem gente que dorme na fila um dia antes da liberação da senha. E mesmo assim, muitas vezes, não consegue o atendimento. A pergunta é... Isso tá certo? Será que o povo precisa sofrer desse jeito para marcar uma consulta? Reportagem, Francio Rodrigues. No portão, o aviso logo de manhã. As 50 senhas para marcar consulta nesta terça-feira já haviam sido entregues. E quem passou horas na fila não teve alternativa. Hoje eu tô aqui, desde as 4, 20 pras 4 da manhã. E é só pra saber o resultado desse exame. Segundo os pacientes, novas senhas foram distribuídas assim que a reportagem chegou. Mas sem previsão de atendimento. Pra gente conseguir, a gente tem que vir dormir. Que foi no meu caso. Estive aqui ontem. Aí disse que deram ordem de lá, não sei de onde. Que era pra dar a senha pra gente mandar a gente voltar pra casa. Dona Maria de Fátima trouxe até um banquinho para aliviar a espera. Ninguém sabe se vai marcar pra onde? Eles disseram pra semana que vem, pro mês que vem. Eles falaram aí, né? Distribuíram só a senha. Distribuíram a senha, né? Distribuíram mais de 64. Francisco mora em frente ao posto de saúde. Disse que toda semana a cena se repete. Dezenas de pessoas chegam um dia antes pra tentar conseguir atendimento. Vou cansar de ver esse sofrimento desse povo aí, né? Porque tem gente idosa, gente doente, gente desmaia aí. Dorme no chão, no relento. Eu te falo isso porque eu vejo, eu convivo aqui pessoalmente, né? Nós tentamos falar com a direção do posto, mas não conseguimos. Não pode. Só com o ódio secretário. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que não há necessidade das pessoas dormirem na fila aqui em frente ao posto de saúde. A nota diz ainda que quem não conseguiu agendar consulta nesta terça-feira pode reprogramar o atendimento pra qualquer outro dia da semana. A Secretaria garante ainda que a espera pela consulta não passa de uma semana. Eu tenho 81 anos, fiz um exame de sangue, de uri, não sei quanto tempo que tem. Eu venho aqui e falei, vai pra ali, vai pra ali. O guarda pergunta ele, ele mandou de um quanto pro outro, eu falei que ele, eu quero saber se você vai entregar a senha. Eu quero repetir as duas perguntas que eu fiz agora há pouco. Mostra aí, magrão. Aperta o botão aí e mostra pra todo mundo aí. Sufoco desse povo. Quero deixar duas perguntas. Primeira pergunta. Isso tá certo? Tem que funcionar dessa maneira mesmo, hein? Será que não tem outro jeito de resolver isso? E a segunda pergunta. Será que é preciso sofrer desse jeito? Praticamente todos os dias. Chegar no dia anterior, dormir na fila. Pra conseguir marcar uma consulta. Levar banquinho de casa, comida, café. Sei lá o que. Pra conseguir marcar uma consulta. Será?